Como que a inteligência artificial especificamente ajuda nesse processo de repensar o sistema bancário? Como é que a Microsoft enxerga o papel dessa tecnologia nesse processo aplicado ao sistema financeiro em si, não só de modernização de forma mais ampla? Excelente pergunta, porque a inteligência artificial, eu coloquei que ela é uma das tecnologias mais transformacionais que possibilitam essa mudança que a gente percebe em andamento no setor financeiro. Imagina o seguinte, hoje a nossa economia é movida a dados. Aquilo que já foi a economia do petróleo e hoje em dia a economia dos dados. E com a capacidade cada vez maior que os sistemas computacionais têm de ingerir e analisar esses grandes volumes de dados, a inteligência artificial tem o poder de transformar algumas áreas críticas de negócio, ajudando as organizações financeiras a se aproximarem dos clientes, que acaba sendo um indicador-chave de crescimento de receita e rentabilidade, mas também de, por exemplo, identificar de uma forma mais efetiva eventuais fraudes ou violações de segurança, por exemplo. Então, acaba sendo uma tecnologia que ela apresenta algumas oportunidades revolucionárias para transformar os serviços financeiros. Por exemplo, melhorar a escoragem de crédito, que é utilizada para concessão de empréstimos, por exemplo. O uso da análise de dados para prever desastres naturais ou aperfeiçoar modelos de risco, que vão influenciar depois no calculatorial utilizado em seguros, até mesmo automatizar o rastreamento de mudanças de conformidade regulatória. Existem várias maneiras de tentar explicar o benefício da inteligência artificial, de como ela traz valor para os negócios, mas a gente poderia talvez tentar somarizar isso em três grandes blocos. Primeiro, ajudando a transformar a experiência do cliente. Segundo, ajudando a aumentar a produtividade dos colaboradores, das empresas. E o terceiro, gerando insights que vão ser orientados para a tomada de ações muito mais detalhados. No Brasil, a gente vem observando o uso de inteligência artificial com papel fundamental, por exemplo, nos modelos de prevenção a fraude. O Brasil não é para amadores. Então, é uma indústria que, com o advento do PIX, por exemplo, que a gente tem observado, implementado pelo Banco Central no finalzinho de 2020, e que hoje já superou o número de transações de TED, DOC, cheque e boletos somados, por um estudo recente que foi lançado pelo Banco Central. Com esse crescimento enorme da quantidade de transações, a Microsoft acabou desenvolvendo, em parceria com o Banco Central e com uma empresa parceira nossa chamada Quantum Brasil, um modelo voltado para a detecção de prevenção a fraude com inteligência artificial no tempo real, tentando identificar padrões de risco na casa de milissegundos. Inclusive, com o uso de uma tecnologia também bastante inovadora e que tem aparecido nas tendências tecnológicas, que é o uso da computação quântica, como forma de melhorar ainda mais a acuracidade e a velocidade no tempo de resposta desses modelos analíticos. O uso da inteligência artificial na validação do antifraude do PIX permite que esses bancos e fintechs estejam cada vez mais em conformidade com o requerimento do próprio Banco Central, que diz que a transação tem que ocorrer em até 10 milissegundos. Então, permitindo um serviço rápido, mas principalmente seguro para a população. A gente tem um, além disso, quando a gente sai do caso do Brasil, aqui do nosso universo do Brasil e olha para o mundo, a Microsoft tem um portfólio enorme de casos de uso de inteligência artificial para a indústria financeira, que vão desde casos, como eu citei antes, de modelagem de crédito, escoragem de crédito, modelagem de cálculo atuarial, mas também para modelar ofertas personalizadas de acordo com o momento de consumidores, uso aplicado de inteligência artificial, no que a gente chama de robo-advisors, os algoritmos que aprendem e atuam na recomendação para a alocação de portfólios de investimento, até projetos que envolvem o uso de, o que a gente chama de tesouraria digital. Através de uma análise massiva de dados, ajudam a entender o impacto de variações macroeconômicas nas operações em grandes empresas. Nós próprios, inclusive, na Microsoft, utilizamos esses recursos, esses modelos preditivos na nossa própria operação de tesouraria, já que nós somos uma empresa com operação global, operamos em diversos mercados, diversas moedas, então nós utilizamos isso para prever e melhorar a nossa própria alocação de capital dentro da Microsoft. E isso tudo é tecnologia que a gente também disponibiliza para os nossos clientes.